Vou caminhar por uma estrada Eu já andei por tantos becos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco, um cara Que não volta atrás Eu tô assim, já não mando em mim Nem no meio de um conflito Onde às vezes perco e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim, já não mando em mim Bem no meio da tormenta Entre o meu e a pimenta E eu não sei o que é pior É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Eu tô assim Já não mando em mim Bem no meio da tormenta Entre o meu e a pimenta Entre o meu e a pimenta Entre o meu e a pimenta Não sei o que é pior É surreal É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal, é improvável É impossível Te amar assim 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 Eu tô assim Eu tô assim Eu tô assim